Puxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtir num samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho dó Eu te falei que você não ficava nenhuma semana Noite deste poeta que tanto te ama Ponte da batucada e do meu amor Puxa, por que você não para pra pensar um pouco Não vê que é motivo de um poeta louco E quer o teu amor pra te fazer feliz Puxa, não vem com essa de mudar de assunto Não vê que é gostoso a gente fica junto Mulher, o teu lugar é no meu coração Mulher, o teu lugar é no meu coração Puxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtir num samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho dó Eu te falei que você não ficava nenhuma semana Longe deste poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Puxa, por que você não para pra pensar um pouco Não vê que é motivo de um poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção Puxa, não vem com essa de mudar de assunto Não vê que é gostoso a gente fica junto Mulher, o teu lugar é no meu coração Mulher, o teu lugar é no meu coração Mulher, o teu lugar é no meu coração Lu, o teu lugar é no meu coração Puxa, pai, a amor e vou acelerar de novo Fale, o teu lugar é no seu coração Pra ter o teu amor e te fazer canção Puxa, pai, a amor e a amor é no meu coração lugar, é do meu coração. Puxa, como foi bacana te encontrar de novo, o que num samba junto com o meu povo, você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana, noite deste poeta que tanto te ama, noite da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco, não vê que é motivo de um poeta louco, que quer o teu amor, pra te fazer feliz. Puxa, não vem com essa de mudar de assunto, não vê que é gostoso a gente ficar junto, mulher, o teu lugar é do meu coração. Puxa, como foi bacana te encontrar de novo, curti num samba junto com o meu povo, você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana, longe deste poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Puxa, por que você não para pra pensar um pouco, não vê que é motivo de um poeta louco, que quer o teu amor, pra te fazer canção. Puxa, não vem com essa de mudar de assunto, não vê que é gostoso a gente ficar junto, mulher, o teu lugar é do meu coração. Puxa, não vem com essa de mudar de assunto, não vê que é que é節ão. Puxa, não vem com essa de mudar de assunto, não vê que é difícil. Do meu coração Oxa Pra ter o teu amor E te fazer canção Oxa Mulher o teu lugar É do meu coração